Nuno Zena, o diretor do Indy em Lisboa, 15ª edição do Indy em Lisboa, 15 anos de festival. Nuno, com tantos festivais, não queria apontar novidades, há bocado falaste das novidades, o que é que o Indy tem de diferente de todos os outros festivais? Sendo que há festivais cada vez mais temáticos, e sem ser temáticos, nerovistas, o que é que o Indy tem de diferente de todos os outros festivais? É uma pergunta que fazemos muitas vezes, até porque quando começámos em 2004, o cenário era bastante diferente do atual. Havia momentos festivais, os festivais que existiam tinham talvez ainda muito que percorrer, já havia alguns festivais, como o caso evidente de Lula do Conde, que era já uma referência nacional e internacional, mas quando criámos o Indy foi precisamente com a ambição de ter em Portugal um festival generalista, como acontecia em outros países, e não um festival temático, ou não um festival... A ideia é que fosse um festival capaz de mostrar todo o cinema, ou seja, documentário, ficção, animação, cinema experimental, curtas e longas metragens, e que trabalhasse essa ideia de que o cinema não tem fronteiras, nem de género, nem de duração. Quando criámos o festival, isso em Portugal ainda não existia, e passados 15 anos, felizmente eu penso que não só os festivais que já existiam se fortaleceram, pelo menos sentimos que neste momento temos uma concorrência muito mais forte, essa concorrência é bom para todos. temos também, a nível da distribuição alternativa comercial, mas de carácter mais autoral, temos também novos distribuidores que estão a fazer um trabalho muito interessante, em relação a novos autores, e portanto aquilo que continua a ser, penso eu, diferente no Indy, é esta ideia de que o conjunto de filmes que selecionámos todos os anos fazem sentido neste festival. não quer dizer que alguns deles não pudessem passar, e passam certamente noutros eventos cinematográficos portugueses e internacionais, mas esta reunião destes filmes, filmes que apontam para direcções muito diferentes da atual criação cinematográfica, este conjunto, e a coerência deste conjunto é muito Indy, é muito a nossa cara. É isso que eu ia dizer, até que ponto ainda justifica este conceito Indy? Desde o início, a palavra Indy apareceu no festival como um conceito capaz de abarcar uma pluralidade de sentidos. Era menos a questão da independência económica, essa ideia também é importante, mas é sobretudo a questão da irreverência, da originalidade, da inventividade, da capacidade de criar qualquer coisa, de ser um autor no pleno sentido da palavra, que cada filme seja também uma visão de um mundo, de uma pessoa, da cabeça de uma pessoa, da pessoa que o faz, que não esteja condicionado, nem por determos uma transa mais diretamente económica, e portanto, e também do retorno militar e tudo isso, nem de modas ou de fenómenos passageiros. Acreditámos numa ideia de um cinema que existe, sobretudo animado por esta ideia de expressão individual, de vontade de um gesto, de dizer uma palavra, que fala sobretudo da pessoa que o fez. E que obviamente a pessoa que o fez tem uma visão do cinema e de uma visão também da sua relação com o mundo, que a torna singular e única. Esta individualidade, esta singularidade, eu penso que é a imagem de marca da maior parte dos tempos que apresentamos no festival. Não é só na competição nacional e internacional que isso acontece, tentamos que isso também aconteça noutras secções. Então, para chamar, no texto de apresentação do festival, 15 anos de cinema livre, é um bocadinho essa ideia. A independência aqui é a liberdade. A independência para ser livre, se quisermos. E relativamente a uma seleção inédita, que peso é que tem o número de filmes inéditos? Nós estivemos aqui, e mesmo inclusive na seleção portuguesa que foi aqui apresentada, muitos filmes que já passaram noutros festivais. Que peso é que têm os filmes inéditos, como por exemplo em Cannes, em Berlim, e por exemplo uma seleção oficial, ou uma competição oficial, é justificada quase toda por filmes inéditos. Claro. Até que ponto é que tem este peso na seleção? O Indy não está obcecado pela questão das três mundiais. Nunca esteve sobretudo com esta ideia de que estes filmes são inéditos, mas são inéditos cá em Portugal. E portanto estamos a trabalhar num festival que trabalha em primeiro grau para um público nacional. A maior parte dos espectadores portugueses não tive ainda a oportunidade de descobrir estes filmes. E portanto estamos a partilhá-los com os espectadores portugueses. Obviamente dentro do festival há, felizmente, também muitas estreias absolutas. Não só portuguesas, como algumas estrangeiras. Este ano eu diria que na competição nacional, somando as curtas e as longas, 50% dos filmes vão ter no festival o seu batismo, o seu nascimento. E eu acho que isto, obviamente, também é importante para um festival associar-se. É um trabalho, digamos assim, partoriente, não é? E neste nascimento público destes filmes gostamos de estar ao lado dos realizadores e dos produtores que os fizeram e conseguir projetá-los desde o início para que sejam vistos e bem vistos por um público nacional e internacional. Quer o que vem ao festival, quer depois. Os festivais geram depois um efeito, digamos assim, de contágio. E há uma descoberta posteriormente ao festival de muitos dos filmes que fazem parte da sua programação por parte de outros programadores, jornalistas, distribuidores que acompanham a programação do festival com muito interesse. Retinamente também há a seleção de filmes portugueses. Também queria pôr essa questão da questão do inédito. Também é parte da competição nacional. São filmes que passaram em Rotterdam, filmes que passaram... Das longas metragens. Nas curtas, a proporção é bastante mais favorável às estreias absolutas, sim. Portanto, um fãs é cada vez maior do cinema português, é isso que é? Sim, felizmente. Ou seja, esta ideia de que estes filmes portugueses que temos no festival, aliás este ano, já está a ser um ano fabuloso para o cinema português. Os três dos longas metragens são filmes que estiverem em Berlim, na secção fórum. Uma das curtas metragens esteve na competição de curtas do festival de Berlim, igualmente. E, portanto, há esta dimensão... É preciso que as pessoas também tenham esta noção. O cinema português é, neste momento, uma das fotografias mais importantes do mundo. E nós, evidentemente, como festival português, merecemos diretamente disso. Temos cinco longas metragens portuguesas na competição nacional. Qualquer destas curtas, destas longas, perdão, poderia estar também na competição internacional. Mas, quando tivemos que tomar esta decisão, optámos por não ser injustos. Portanto, deixar de fora algum filme português destas longas metragens da competição internacional seria injusto. Ou estavam as cinco, ou não estava nenhuma. E, portanto, este ano, a competição nacional, a Risma diz, porventura, essa é a secção mais importante do festival. Alguns destes filmes estariam, e seriam, com certeza, facilmente favoritos ao filme da competição internacional do festival. Mas tivemos que encontrar aqui, digamos assim, uma questão... Foi uma questão difícil com que nos debatemos. Ou fazíamos uma competição internacional com cinco longas metragens portuguesas. O que também significava, talvez, tornar o festival também demasiado doméstico. Ou, dizíamos, essencialmente, que, neste momento, temos uma competição no festival com dez longas metragens internacionais e cinco longas metragens nacionais. No caso, as curtas, e, obviamente, a questão é um bocadinho diferente, já que, na competição internacional do festival, só podem estar primeiras e segundas curtas metragens. E, portanto, também o parto dos jogadores... Esse conceito mantém-se? Mantém-se, sim. Pronto. Muito obrigado. Boa sorte também em Lisboa 2018. Lá nos encontraremos. Muito obrigado. E até breve, então.